Eita, que hoje o dia promete, viu? Eu vou tomar um banho naquele rio do Vado Encantado, mas antes eu tenho que passar em casa para pegar a toalha e subir para lá. Ó, graças a Deus! Mas por falar nisso, eu tenho que ir embora andando, viu? Porque o sol já está esquentando. Eu acho que eu estou no caminho certo, viu? O caminho é esse mesmo. Agora por falar nisso, eu tenho que passar lá no paraíso. Se quiser dar jegue maqui, foi lá tirar a capinha. Ah, eu vou aproveitar e vou subir e vou passar lá antes de eu ir para esse bairro encantado. Graças a Deus, viu? Olha como está linda a paisagem aqui, ó. Chega que está tudo verdinho. Agora que eu não estou achando nem maqui, nem zé da jega. Mas eu estou aqui no lugar alto. Eu vou procurar por eles. Aqui dá para ver direitinho. Olha o dos dois abestalhados que estão ali, ó. Vou atrás deles agora. Deus não me abandone nessa hora, por favor. Oi maqui, você só fica deitado aí cantando, mas vai rodar a tirar a capinha, né? Estou se apontando diário de um caba cantando. Sim. É bem pouquinho. Vai tirando que eu vou cantando. Não senhor, você está aqui. Cuide de mim, me traga a paz. Ei, pera filho de acordo. Fala rapaz. Tu fica cantando aí, tu está preguiçoso igual aquele pinidito da peste, né? Tu vai, mano. Eu não me abandonei com coragem de nada, não. O que foi? Mas tu está preguiçoso que está com conta, sério, né? É bom que machulino dentro do cacete. Fala, mamãe, nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga a paz e devolva o amor. Bora, meu filho. Se lavar, eu não vou tirar a capinha, não. Eu vou nada, rapaz. Vai tirando aí. Deixa de ser preguiçoso, rapaz. Entra, minha filha. Bom dia, né? Bom dia, rapaz. Bom dia, você vê se esportando aí. Olha, também, deixa de ser capa de revista. Mas você é um xeridinho, que é um fome, rapaz. O que é que tu quer por aqui? Olha, vocês são muito ocupados aí? Mas eu estava tirando capinha para os vistas maculinos. Ele está, eu não estou, não. E é? O que é que tu quer ir? É porque eu queria chamar vocês para a gente ir ali para o barco encantado. Tá, pois. Vamos se embora. É, moça. Ela filmou só eu, para você, não. Vamos chamar-se quem? Olha, para deixar a confusão, bora os dois. Tá, pois. Vamos se embora já na frente, homi. Bora. Agora vamos se embora. Você está tirando um capuzinho aí? Não, eu vou deixar aqui e eu vou também. Seu filho da peste. Oxe, eu vou ficar muito só. Ô, Zé, mas também o sol aqui está hoje, não é pego grosso, viu? Ei, namorado. Tá, vê se... Cansada. Você está com isso, Marquinhos. É, homem. Deixa que pessoa doidíssima, uma costa velha cheia de caroço dela. A menina está cansada, filho da peste. Tá. Vamos lá, outro, Marquinhos. Vamos fazer a cadeira do vovô para ela ir? Fora. Vamos lá, vamos fazer com o que, homem? Não tem nada para fazer. Então, olha aqui, Marquinhos. Tu quer matar ela com o teto, né? Com esse ferrugem aí. Joga isso para lá, filho da peste. É assim, ó. Vem cá, Lino. Vem cá. Ué, você sai do poeta de mantelado demais. Assim, é? Filho da peste. Não é assim, não, rapaz. Deixa você sair do mantelado. Vem cá, é assim, ó. Tu é doido. Cala a outra mão. Cala. Assim. Assim, filho da peste. Assim, filho da peste. Assim, filho da peste. Vem cá, Lino. Vamos lá para o meio. Você está mantelado demais. Eita, moleque pesada. Está abertificando. Vamos, de maria. Para, cuida do calor, viu? Já está perto. Já está perto. Não estou pesado, igual a mulher, essa. Eita, rapaz. E a bicha está feia. Está capa de revista, rapaz. Até que fica mais chegando. Foi, bicho? Oxi. Ih, quem tem água é essa água mineral, rapaz. Não, mano. Eu estou dizendo a tua capa de revista, essa água. É. E a bicha. Estou sem nem ver, olha. Cadê? Deixa eu ver. Mas vai frio, rapaz. Você é doido, é? Oxi, foi um grilinho dentro da água. Chega a roste. É, rapaz. Eu vou tomar um banho, rapaz. Está bem geladinho, rapaz. Que tal, não é? O que é, foi? Oxi, isso aqui está capa de revista, mas não é isso? Eita, conta sério. Não faz o que eu saio, mano. O que é que eu saio? Vamos, vamos, vamos. Tu vai tirar a tua. Nossa, oxi, que retirar a tua aqui. Vou dar logo um mergulho. Vou dar logo um fulho aí. Oxi. Rapaz, eu peguei um empeletado a burro. Vamos fazer a segurança aqui no Badu Encantado. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Está bonito, mano. Sangando. Ixi, Marinho. Aqui, amor, né? Mais um. Mais um. Rapaz, tu não vai entrar, não, hein? Oxi, vamos mais para frente. De casa eu estou sem rouba. Estou sem rouba. Eita, vai se derrubir, rapaz. Vem mais para cá, Zé. Oxi, vai entrar. E aqui, a água. E o fundo? Ixi, Marinho. Aline. Cadê Aline? Vamos, vai cá. Vai, paga, vai. Vai, Aline. Aline, Aline, Aline. Não vai entrar, não, Aline? Ela já entrou. Será que ela já entrou, Aline? Não, está tão caladinha, Marinho. Mas também hoje é... Mas está bem hoje. Aline. Você, como é que? Marinho, cadê nossa roupa, Zé? Filho da peste. Eita, gota, ela levou. Não está de hoje. E agora? Nós sem cueca. Eu estou sem cueca. Filho da peste. Só pegou as férias doidas. Não me lasquei, rapaz. Aline está chueira demais. É, me está. Eu não vou pegar as férias doido.